Olá, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo em minutos aqui nas redes sociais da RedeTV. A Prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, anunciou a compra de um prédio no centro da cidade para atender 32 famílias que perderam suas casas e estão em pontos de apoio. No entanto, o processo de compra ainda está sendo finalizado. Com a aquisição do imóvel no valor de R$ 3,5 milhões, o município busca reduzir a fila de famílias que ainda aguardam aluguel social. Desde o fim de fevereiro, 365 famílias conseguiram o benefício. A Secretaria de Assistência Social informou que, até o momento, mais de 600 pessoas ainda permanecem em 20 abrigos temporários, sendo 13 em escolas públicas e 7 em instituições voluntárias. A Prefeitura explicou que o imóvel, que conta com 20 kitnets e 12 apartamentos, passará por limpeza completa da equipe do Estado. O valor do imóvel será adquirido com parte do recurso enviado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que totaliza R$ 30 milhões. O prefeito de Petrópolis disse que os secretários de administração e fazenda estão se esforçando para assinar o contrato de compra o mais breve possível e, assim, dar um lar seguro para as famílias que tanto sofreram com a tragédia no local. Agora, olha só isso. Um falso médico que atuava como contratado da empresa que presta serviços médicos para a concessionária que administra a Via Dutra amputou a perna de uma pessoa depois de um acidente em Ladrinhas, no interior de São Paulo. O homem usou um diploma falso e não possui registro no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. O órgão informou que vai denunciar falso profissional ao Ministério Público, além de pedir apuração contra a empresa que o contratou. A suspeita sobre o falso profissional, identificado como Gerson Larísio, começou quando ele atendia as vítimas de um acidente no último domingo. Na ocasião, o engavetamento entre três caminhões deixou o motorista preso às ferragens. Durante o atendimento, o falso médico decidiu amputar a perna da vítima ainda na pista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, depois dessa medida, a equipe técnica do Nesgat acionou os policiais por estranhar a decisão e a falta de técnica para o procedimento. A polícia, então, fez uma consulta sobre o médico e descobriu que ele apresentava um CRM cadastrado em nome de outro profissional e o levou para a delegacia, onde confessou realmente não ter formação médica. Ele prestou depoimento e foi liberado depois de assinar um termo circunstanciado. Já a vítima da amputação, motorista de 36 anos, segue internada na Santa Casa em Lorena. O mutirão, coordenado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região para oferecer diversos serviços a pessoas em situação de rua e moradores do centro de São Paulo, continua nesta quarta-feira na Praça da Sé. A ação vai até a próxima quinta-feira, dia 17, e conta com a participação de instituições do poder público nas esferas municipal, estadual e federal. Ao todo, são oferecidos 30 tipos de serviços às populações que vivem na rua, como emissão de documentos, cadastro, atualização em programas sociais, requerimento de benefícios do INSS, além de oportunidades de emprego e orientações sobre direitos humanos. No local, também há uma testagem rápida de HIV, sífilis, hepatite, vacinação contra a Covid-19, sendo a primeira, segunda dose e recurso, aferição de pressão arterial e orientação sobre diabetes, tuberculose, álcool e drogas. O TIRAM também oferece o esclarecimento de dúvidas sobre os diferentes benefícios sociais, como auxílio emergencial, FGTS, PIS-PASF e seguro-desemprego. A gente fica por aqui, acompanhe o Boletim Agora, ao longo do dia, com mais atualizações. Tchau, tchau!